Soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar Inedita Soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar É, meu camarada Você tem que entender Na vida também as folhas caem Pra que outras possam nascer Mas eu soltei Soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar A poeira força aqui da vida Faz formigo unida vencer o leão O silêncio vale mais do que a fala Birimbau ecoar na imensidão Mas eu soltei Soltei meu barco no mar Eu soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar Eu, camarada, eu sigo em frente Não tem gente nem corrente Que possa me aprisionar Capoeira é a força da mente Eu vou onde o birimbal me chamar Mas eu soltei Soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar Mas eu soltei Soltei meu barco no mar Soltei meu barco no mar Mas nunca foi um grande amigo Quem por pouco traiu uma amizade Mais vale um sorriso sincero Do que uma palavra sem verdade Eu soltei Soltei meu barco no mar Música É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Obrigado.